Olá! Sabe como escolher um vestido de festa? Hoje trago algumas dicas fundamentais para essa decisão difícil. Opte por um tecido que possa ser usado durante o ano todo. Chifon, crepe, cetim ou seda. Evite qualquer detalhe que faria a roupa sair de moda. Muitas cores ou estampas, franzidos, babados muito grandes. Prefira uma cor neutra ou escura que possa ser usada inúmeras vezes apenas trocando os acessórios. E uma opção que mais favoreça a sua silhueta. Me ajuda a ficar por aqui na TBO, a TV que você se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho